Olá, eu sou a Andrea Freire e você está ouvindo o quarto e último episódio do podcast Fragmentos do livro Glauci Rocha, Atriz, Mulher, Guerreira, de José Otávio Guizo. Espero que você tenha gostado, como nós da equipe, de descobrir a vida dessa atriz tão importante para a cultura brasileira, através da narrativa de José Otávio Guizo, advogado e pesquisador, igualmente importante para a cultura de Mato Grosso do Sul. Este trabalho é dedicado à memória deles. Obrigada por estar conosco. Sequência 92. A vida com Glauci Rocha. No 38º andar do prédio, na Rua da Assembleia, nº 10, com vistas para o mar e a ponte Rio-Niterói, o advogado Antônio Fernando Bulhões de Carvalho, em seu gabinete de trabalho, me fala de sua vida em comum com Glauci. A minha aproximação com ela deu-se num congresso de intelectuais em Goiânia, no início dos anos 50. Da simpatia mútua, passamos ao namoro e, três anos depois, passamos a viver juntos. Eu era solteiro, ela desquitada. A legislação da época não nos permitia, senão teríamos nos casado. Não era intenção nossa, em nossas mentes e em nossos corações, estabelecermos uma ligação eventual. Na época em que a conheci, ela ainda não era uma atriz famosa. Já havia feito alguns filmes, o mais importante deles, o Rua Sem Sol, e algumas peças de importância média. A mais famosa delas, Dona Xepa. Em 1955, fomos viver sob o mesmo teto. Ficamos juntos até 1963, quando nos separamos. O panorama teatral do período em que conheci Glauci tinha duas tendências nítidas. Uma renovadora, a tendência que prologava o movimento de renovação do teatro brasileiro, iniciado com os comediantes. Essa tendência era representada pelo TBC, que deu origem ao Teatro dos Sete, de Sérgio Brito, a companhia Tony Tcheli Altran, ao Teatro Cacilda Becker. Em São Paulo, Maria de la Costa, fazendo um esforço de renovação do ponto de vista do repertório e da misancene. E o teatro de Nidia Lícia. A outra tendência era representada pela geração antiga, que era um teatro em decadência, até do ponto de vista do estilo, com os monstros sagrados Alda Garrido, Jaime Costa, Procópio Ferreira e outros. De vez em quando, eles tinham uns espasmos de renovação, dos quais o mais significativo foi A Morte do Cacheiro Viajante, de Arthur Miller, encenado pela companhia Jaime Costa. A Glauci, nesse contexto, tinha uma participação peculiar. Ela trabalhava mais com a velha guarda do que com o grupo de renovação. Porém, o seu talento e a sua técnica de atriz, ainda quando comparados com os melhores expoentes da corrente renovadora, eram realmente únicos. Glauci era de todos a única absolutamente completa, capaz de desenvolver com precisão do papel ligeiro até a mais alta tragédia. Ela era possuidora de qualidades pessoais intrínsecas, tinha um poder extraordinário de comunicabilidade com a plateia, mesmo sem emitir uma palavra sequer. Esse magnetismo pessoal, só a Itália Fausta, o Procópio e o Barrô tinham. A mulher Glauci Rocha era meiga, extremamente inteligente, com boa capacidade de absorver cultura. Não se dedicava muito ao estudo, a não ser dos textos teatrais e da composição de seus personagens. Todo o tempo de casados, nunca brigamos. Ela era, sobretudo, uma mulher íntegra. E por ser íntegra, o convívio não era difícil, a partir do momento em que as pessoas à sua volta se comportassem com lealdade e sinceridade. O que tornou o nosso convívio um tanto difícil foram, preponderantemente, dois fatores. Primeiro, nossa completa diversidade de vida. Enquanto a minha era toda regular, a dela não. Eu tinha que me levantar às oito para vir para o escritório. Ela, que trabalhava à noite, acordava às doze. Eu não tinha condições de abrir mão de minha profissão, economicamente falando, e ela de abandonar o teatro, sua vocação maior. Muitas vezes eu ia almoçar em casa somente para vê-la. Segundo, a profissão de advogado pede ao profissional um comportamento de constante serenidade, não se deixando envolver com o lado sentimental das causas. E a atriz, com as características de Glauci, tinha um comportamento inevitavelmente oposto, cuja tônica era, precisamente, um estado de emoção permanente, com alguns sustenidos de paixão que, aos poucos, destruíram o denominador comum, que, no princípio de nossa união, existiu entre nós. Eu diria, resumidamente, que nós tivemos um relacionamento sentimental com grandes afinidades culturais, que o exercício dessas afinidades veio a destruir. Quero ressaltar que a Glauci, no estudo e criação de seus papéis de atriz, por mais desimportante que fossem, era de uma seriedade profissional admirável. Se ela tivesse que fazer um papel de dez minutos numa peça de duas horas, se dedicava tanto a ele como se a ela estivesse destinado o papel principal. No plano artístico, fiz com que visse como era preciso saber se portar culturalmente com relação aos textos, saber distinguir o que era importante, mas não era bom, como o belo indiferente, que se constituiu apenas num exercício brilhante e que era bom, mas não tem a sua importância reconhecida, como o antes do café, que é uma peça de uma dimensão dramática densa. E o que era bom e importante? No plano político e social, eu diria que Glauci tinha uma consciência incipiente que veio se desenvolvendo ao longo dos anos sem nenhuma vinculação partidária. sequência 93 Política teatral Onde houvesse uma frente de luta em pró do teatro, lá estava Glauci Rocha. De certa feita, assinou, juntamente com mais de cem artistas e empresários teatrais, um memorial entregue ao então ministro da Educação e Cultura, Jarbas Passarinho, pedindo a aprovação do anteprojeto que criaria o Instituto Nacional de Teatro, destinado a estabelecer diretrizes para o teatro em todo o país. Assim como ela participara da luta pela criação do embrião de um organismo que dirigisse a política cinematográfica do Brasil, desta feita, ela batalhava a criação de um órgão diretor da política teatral. A fundação de nossos dias. sequência 94 Não importa o tamanho O caráter profissional do trabalho do ator não exclui a dignidade da profissão. Não me importa o tamanho do papel. Se o papel é expressivo, se eu valorizo o papel, por menor que ele seja, isto é que me importa. Foi Jovet que disse Não há papéis pequenos, mas atores pequenos. sequência 95 No interior do Brasil Glauci, nas suas excursões itinerantes, preconizava sempre, como medida justa, a criação de comissões estaduais de teatro, como uma das fórmulas de se incrementar e dinamizar o teatro no interior do Brasil. Somente quem conhece a luta pela arte teatral por esses cafundós do Judas sabe bem quanto Glauci Rocha andava certa ao postular tal medida. sequência 96 E como explicar o que aconteceu no palco? Parece pouco o que vou dizer, mas para mim, autora, é mais do que eu podia esperar. Glauci não me traiu. A GH surgiu de rosto nu e exposto no palco. A voz falava de uma profundidade que me fez então entender ainda mais o que o meu personagem significava para mim. Os gestos de Glauci eram sóbrios, no entanto, ela vibrava. E eu, sentada na plateia, fui obrigada a me respeitar. Glauci Rocha tinha feito isso por mim. Ela é uma grande atriz. Não só pelo fino talento, mas também porque é uma grande pessoa. sequência 97 Cidadezinha A Paquito Modesto do Diário da Tarde de Curitiba 11 de setembro de 64 Campo Grande é uma cidadezinha de Mato Grosso com domingos cheios de matinês no cinema e que hermece nas igrejas. Eu era uma menina moça e passeava no jardim, ao redor do coreto, nas tardes cheias de gente, cheias de sonho que caíam com o sol da tarde. sequência 98 Brecht Em 1962, Glauci recusara sete convites que lhe fizeram, só naquele ano, para participar de encenações teatrais. E naquele primeiro semestre de 63, já recusara três propostas. Por motivos particulares e por ter se dedicado mais ao cinema, ela estava saudosa do palco. Lendo a peça de Brecht, não resistiu ao convite de Abu Janra, vindo para São Paulo, grávida mesmo, para participar com o Grupo Decisão dessa montagem que teve a sua estreia no dia 12 de junho daquele ano. Nesse mesmo dia, o Estado de São Paulo trazia uma entrevista sua, onde na abertura, ela afirmava Aceitei o convite para interpretar a judia em terror e miséria do Terceiro Reich, porque julgo importante difundir a obra de Brecht em nossos dias. Ela é um protesto contra qualquer tipo de discriminação e contra todas as formas de perseguição. O nazismo é aí tomado como exemplo, mas a verdade é ampla e tem outras ressonâncias. Seqüência 99 Prêmio Molière Glauci tinha programado montar LSD Contrato Azul de Pedro Bloch com seu colega e amigo fraternal Leonardo Vilar. Mas ele teve que cumprir alguns compromissos cinematográficos dos quais não pôde fugir e o projeto teve que ser adiado. Assim, Glauci estava em disponibilidade quando num belo dia Plínio Marcos a apresenta a um novo colega chamado César Vieira e ao apresentá-lo disse que ele acabara de escrever um monólogo. É um papel que só você pode fazer, disse. Glauci retrucou. Plínio, assim você acaba entrando para o Itamaraty. Levou a peça para casa, leu-a e no dia seguinte já estava ensaiando. A peça teve a sua avant-première em Brasília e no Rio alcançou enorme receptividade. A noite era de quinta-feira, dia 16 de maio de 1968. No Teatro Jovem da Praia de Botafogo a estreia de um autor novo, o escritor paulista César Vieira, que havia concorrido ao primeiro seminário de dramaturgia carioca criado por Luísa Barreto Leite, promovido pela Secretaria de Turismo com a peça Um Whisky para o Rei Saúl. Chegou a finalista e recebeu votos para o primeiro lugar. Foi sucesso na noite destinada ao público carioca. Estruturada em forma de monólogo, a peça se constituía num excelente veículo para revelar todo o talento de sua única intérprete. Glauci, mais conhecida como uma atriz eminentemente dramática, revelou ao espectador brasileiro toda a sua capacidade histriônica de atriz versátil, talentosa e amadurecida. A história diz respeito a uma moça que acaba de suicidar-se e nos conta alguns flashes de sua existência, principalmente os relacionados com seus ex-namorados. A direção estava a cargo de B. de Paiva, que muito contribuiu para o sucesso da encenação. Já Ian Michalski, o mais completo de nossos críticos teatrais, apesar de entender que monólogo é um retrocesso em termos de espetáculo teatral, assim comentava o desempenho de Glauci. Assistia a um uísque para o Rio e Saúl sem desinteresse, graças exclusivamente à personalidade da atriz, à riqueza de sua gama interpretativa, à sua comunicabilidade, à harmonia entre a sua vibração emocional e o seu domínio técnico. Não posso me impedir de achar que Glauci Rocha perde seu tempo e talento nesse tipo de espetáculo estéreo, mas não posso, ao mesmo tempo, deixar de admirar a garra e a seriedade com que ela se entrega a essa tarefa. Num desempenho todo ele denso e bonito quanto a personagem o permite, gostaria de apontar os aspectos que mais me impressionaram. A determinação de não abusar das características de exibição histriônica que o monólogo oferece, o amadurecimento da técnica vocal, verdadeira espinha dorsal do colorido da realização e de maneira surpreendente nessa atriz conhecida como eminentemente dramática, em um uso atraente das armas da ironia nos momentos em que o texto o pede e estes momentos são, de muito longe, os melhores tanto do texto como da interpretação. Essas argumentações todas, evidentemente, pesaram e muito para que esse uísque embriagador conferisse a Glauci Rocha o prêmio Mulher do Ano na categoria de melhor atriz. Ela, que já havia feito outros monólogos, diria a respeito. Gosto de aceitar desafios, de tentar as coisas difíceis, quando boas. Trabalho no monólogo como em outras peças, isto é, procurando dar o melhor de mim. No Teatro Glaucio Gil, na noite de espetáculos do dia 12, houve um momento de grande emoção, antes de começar a encenação de Casa de Bonecas sob a direção de Cécile Thierry. O diretor e todo o seu elenco comunicaram ao público que superlotava o teatro o falecimento da companheira Glauci Rocha e informaram que a representação daquela noite seria em sua memória. O público, no mais absoluto silêncio, somente ouvia entre surpreso e estarrecido. No final da representação, os artistas não vieram agradecer os aplausos. Sequência 101 Foram felizes O doutor Joaquim Silva Nunes, quando conheceu Glauci, era um homem bem estruturado, inteligente, culto, educado, profissional competente. Ao conhecê-lo, Glauci vinha de duas ligações amorosas frustradas e que a marcaram muito. Na época, já era um nome nacional e uma mulher amadurecida pela vida. Os dois apaixonaram-se de imediato e, enquanto viveram juntos, foram felizes. Ela tinha o seu apartamento montado no edifício Aloni e ele morava na Xavier da Silveira, em Copacabana. Ambos se frequentavam numa convivência adulta, livre, verdadeira. Glauci temia desmontar o seu apartamento e sofrer mais uma desilusão amorosa. Por isso mesmo, vacilava em mudar definitivamente de Ninho, apesar de viver intensamente esse novo amor. Todos os que a conheceram afirmam que, ao lado de Joaquim, Glauci vivia apaixonadamente e encontrava nova dimensão em sua vida. Mas, mesmo que quisesse, havia as sobrinhas que ali, alternadamente, residiam por alguns tempos, afora o fato de que Glauci, levada pelas circunstâncias, em 69, 70, 71, transformaram o seu apartamento numa verdadeira embaixada, onde encontravam o asilo todos os perseguidos políticos de então. sequência 102. Era comovente. Na visconde de Paranaguá, número 65, no aprazível bairro de Santa Tereza, Rio de Janeiro, encontro-me numa manhã ensolarada de domingo com o diretor de cinema Brás Chediac. E como era dirigir a Glauci? Dava muito trabalho? Teve algum problema com ela? Não. Nenhum. Inclusive, ela era uma atriz muito séria no trabalho. E o Navalha na Carne tinha uma cena em que ela está nua. Ela vai para um motel de prostituição com um cliente que quem faz é o Carlos Kroeber. É o primeiro trabalho dela no cinema, então ela está nua. Em geral, as atrizes daquela época tinham um certo preconceito. E ela já não era nenhuma jovenzinha. Não teve nenhum preconceito. Fez e tal e nunca me criou problema nenhum. Existe uma cena no filme maravilhosa, antológica, que é quando o gigolô, o vado, quer deixá-la. A personagem Neuza Sueli, vivida pela Glauci, e ele vai sair. Mas antes, a xinga de lixo, puta, etc. E ela, então, o cerca na porta e lhe diz eu sou lixo sim. Lixo dos lixos. E nessa cena, ela vai se desintegrando. Ela vai tirando os cílios, a maquiagem vai borrando e a Glauci sofre um processo de envelhecimento ali, naquele espaço de tempo mínimo, onde você vê que ela envelheceu 20 anos na tela. Entendeu? Tudo dentro dela. Trabalho semelhante com tamanha grandiosidade, eu só vi com Rubens Correia numa cena do filme Perdoa-me por me traíres, quando vivendo o personagem Raul, à beira da morte, ele envelhece em cena. Depois de ficar quase 72 horas sem dormir. Por isso, a Glauci foi considerada pelo Vincent Camby no New York Times como uma atriz de primeira grandeza, quando ele diz que o trabalho dela em Navalha na Carne só pode ser comparado aos grandes momentos de Jeanne Moreau. Veja bem, não é a Jeanne Moreau, e sim aos grandes momentos dela. todos os jornais americanos, o Village Voice, aliás, todos os grandes jornais do mundo inteiro onde passou o filme, jogaram a Glauci lá em cima. Estranhamente, aqui no país, ela não ganhou prêmio nenhum no ano. São coisas do Brasil, né? Brás, no teatro, uma atriz tem uma representação contínua, uniforme, enquanto no cinema, essa representação é fragmentária, dada os cortes para a mudança de angulações, essas coisas todas. Por isso mesmo, eu lhe pergunto se a Glauci tinha um estilo de representação essencialmente cinematográfico. A Glauci era engraçada. Eu a vi em diversos trabalhos, desde a tragédia até a comédia, e vi em policiais, enfim. E no Navalha na Carne, ela dá o tom exato do cinema. Daí essas críticas internacionais elogiando o seu trabalho, que é muito difícil numa atriz dramática brasileira. Ter o tom exato do cinema, quer dizer, era difícil o papel. O personagem era muito perigoso, né? Ela não podia exceder, senão ia para o melodrama. E também não podia ficar aquém, senão ficava vazio o personagem. E ela conseguia dar um tom cinematográfico perfeito, mesmo com os planos longos e a câmera perseguindo os atores. Eles tinham que ter uma marcação. E ela era rigorosa, exata, mesmo com os ensaios demorados. A Glauci não mecanizava, absolutamente. Na hora de rodar, ela assumia o papel e dava o tom preciso. Braz, como Glauci compunha a personagem de Neuza Sueli? O que você apontaria de peculiar nessa interpretação? O que eu acho é o seguinte, quando ela começou a estudar a personagem da Neuza Sueli, ela procurou não só dar as características exteriores da personagem, ou seja, ela vestindo a personagem, a roupa que ela usa. O filme não tinha figurinista, então eu queria fazer tudo em preto e branco. Ela chegou para mim e disse, eu posso dar uma sugestão para a roupa? Eu disse, pode, desde que seja em preto e branco, traga logo uns quatro ou cinco vestidos que a gente escolhe um. Mas ela já veio com aquela e assim que a vi, eu disse, é essa mesmo, não precisa nem me mostrar os outros. Ela tinha vestido inteiramente o personagem, ela tinha a tez muito branca e a roupa que ela vestira estabelecia o contraste. Aliás, uma das exigências minhas foi a de que os atores, muito antes das filmagens, não tomassem sol. Depois ela procurou humanizar essa personagem, não estereotipar a figura da puta dizendo palavrões, nada disso. Ela procurou humanizá-la, ou seja, viver aquele ser humano que sofre, que também tem alegrias, que tem esperanças e ela, no caso dela, que era uma prostituta decadente, precisava preservar aquele gigolô, pois ele era o que lhe restava para não cair na total solidão, não cair no desespero. Ela até se comovia durante os ensaios. A gente estava sentado, lendo, e de repente eu notava que a Glaucia estava com os olhos brilhando, quase que chorando. Quer dizer, ela se compadecia com o personagem e com uma criatura que era irmã dela. Óbvio, ela era uma atriz, não era esquizofrênica, ela não vivia aquele personagem, né? Ela representava, mas se comovia com a personagem. Então, eu acho que ela compôs a personagem conversando muito, andando por esses lugares, vendo o comportamento das pessoas e, ao mesmo tempo, ela, por assim dizer, fazia um estudo sociológico da personagem. Sequência 103 Mulher Póstumo Ao receber o Mulher Póstumo no ano de 1970, numa homenagem inédita a Glaucia Rocha, seis dias após o seu falecimento, Pascoal Carlos Magno, que a substituiu na entrega, disse, O Brasil perdeu uma de suas melhores mulheres. Glaucia era a madrinha de todos os artistas. Em seguida, pediu ao público que ficasse de pé, não para um minuto de silêncio, mas para uma grande salva de palmas para aquela que será permanentemente viva. Ao final de suas palavras, chamou ao palco o diretor do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o senhor José Gonçalves, e ofereceu o prêmio para que ficasse guardado no teatro. Esse foi o primeiro Mulher Póstumo oferecido a uma atriz brasileira. Sequência 104 Crença na Juventude Fatos marcantes era o espaço de José Teixeira Peroba na Gazeta de Notícias de março de 66. A pergunta era sintomática. Como você vê o movimento jovem que se esboça no mundo, especialmente na classe artística? Acredito nos jovens. São eles que fazem o mundo. O que anima é que sempre haverá juventude. A tendência dos que envelhecem é a de se acomodarem. E se não fosse a existência permanente dos jovens, perderíamos muito da condição humana. A arte sempre foi vanguarda, seja literatura, teatro ou pintura. É o mundo, o mundo jovem que marcha para o amanhã. Sequência 105 Ela ajudou todo mundo. Glaucia, em toda a sua vida, nunca dera a mínima importância ao dinheiro. Tomando conhecimento dessa anomalia, o marido Joaquim passou a controlar-lhe as finanças. E ela, daí em diante, chamava-o carinhosamente de Tio Patinhas. Ao morrer, depois de duas décadas de trabalho constante no teatro, no cinema e na televisão brasileiros, morando em um apartamento alugado, Glaucia deixou como espólio os seguintes bens. Um carro usado, uns quadros e algumas ações da Petrobras e Banco do Brasil, adquiridas graças à intervenção do Tio Patinhas. Mal remunerada? Sim. E em muitas vezes trabalhando de graça, principalmente no cinema. Perdulária? Não. O seu problema é que ela sempre ajudou a todo mundo sem nunca olhar a quem. Espoleada? Sim. E o que é pior, muitas vezes pelos próprios colegas de trabalho. Eita mundão bom! Sequência 106 Uma noite em 68 Naquela noite de 68, que poderia ter sido a mais feliz de sua vida, Glaucia chegou atrasada para receber o Molière, como a melhor atriz do ano pelo seu desempenho no monólogo de César Vieira. Chegara atrasada porque cumpria compromissos com a televisão, gravara até momentos antes um capítulo de Rosa Rebelde e deu um grande espetáculo. Entrou sem pompa, recebeu o prêmio e desapareceu na cortina do palco com a mesma humildade de sempre. Seguência 107 Prêmio é estímulo Se formos fazer um confronto entre os prêmios recebidos por Glaucia no cinema, na televisão e no teatro, veremos que foi justamente neste último veículo que ela recebeu o menor número deles. No cinema, já a partir de seu segundo trabalho, Rua Sem Sol, ela era distinguida. No teatro, somente seis anos após o início, ou seja, no seu 18º desempenho, é que ela recebeu o seu prêmio. Agora, prova de seu enorme talento, nos três meios de comunicação, ela recebeu desde o mais simples até o mais cotado dos galardões. Está certo que no cinema, ela participou de filmes importantíssimos, verdadeiros marcos de movimentos cinematográficos, Rio 40 Graus, Cinco Vezes Favela, Cafajestes, Terra em Transe, etc. E na televisão, praticamente com o seu advento, marcou a sua passagem em eventos altamente significativos, desde os heróicos tempos da TV Experimental, sendo a responsável, nessa fase, pela primeira grande criação dramática da televisão brasileira, com o monólogo Antes do Café, de Eugênio Neal, de Helena, telenovela sem o recurso do videotape, e até do programa Sete Palavras, da TV Cultura de São Paulo, essencialmente cultural. Mas foi o teatro, acima de tudo, o seu primeiro e grande amor, e também nele teve atuações de importância histórica, João Sem Terra, inaugurando o Duse, a lição com o teatro do absurdo, Electra, firmando entre nós o prestígio da tragédia grega, Dom Juan, o surrealismo no teatro, etc, etc. Poder-se ia dizer que o teatro, nesse aspecto, foi-lhe sumamente ingrato. Acontece, porém, que Glauci, não só para com as artes, mas também para as pessoas, sempre deu o melhor de si, sem nunca ter pedido nada em troca. Em 69, depois de já ter ganho todos os maiores prêmios, tais como o Saci, o Governador do Estado, o Carioca, o Índio e o Molière, ela dizia a Zenaide Andréa do Correio da Manhã. Nunca imaginei ganhar prêmio, nunca trabalhei com essa finalidade em vista. Se o prêmio vem, é duas vezes bem-vindo. Primeiro, porque não esperava. Segundo, porque é um maior estímulo ao meu trabalho. Batalhadora incansável pelas causas da arte de representar, é o que ela realmente era, vivendo seus problemas abnegadamente, participando de todos os seus momentos. ela era uma obstinada na defesa dos colegas e da profissão, quando contra eles se voltava a ação de algum empresário, fosse ele quem fosse. A sua solidariedade à classe era incondicional. Prova disso foi que, após ganhar, em 1962, o prêmio máximo de então do cinema nacional, o Saci, não teve a menor sombra de dúvida em devolvê-lo à imprensa que o outorgara, o Estado de São Paulo, porque a mesma vinha na época promovendo ataques a toda a categoria teatral. sequência 108 O povo invadiu a casa Morta Glauci, seus familiares, junto com o doutor Joaquim, trouxeram-na de São Paulo para Mato Grosso. Quando o avião da líder apontou na cabeceira da pista do aeroporto Antônio João, às 14h30min, daquele negro 13 de outubro, fazia um dia ensolarado, de céu de brigadeiro. Aguardando-a, estavam seus familiares, residentes em Campo Grande, bem como as mais altas autoridades do município e, principalmente, uma verdadeira multidão de gente humilde que todas as noites havia em videotape como diretora de um hospital. Seu corpo, colocado no carro fúnebre, foi seguido por incalculável fileira de automóveis. Na frente do cortejo, a câmera da TV Morena, Canal 6, registrava todo o trajeto. Eram planos longos, de um preto e branco soturnos, como se viu naquela mesma noite. O féretro veio até o prédio da Câmara de Vereadores, onde o seu corpo ficou exposto à visitação pública. Para lá, acorreram suas amigas de infância, que ao lado de suas irmãs, irmãos, cunhados e sobrinhos, velaram-na pelo espaço de três horas. O povo invadiu sua casa. e em fila, ordeiro e silencioso, contemplou pela última vez a conterrânea. Dali, conduzida pelos parentes, amigos e autoridades, Glauci foi levada à sua última morada entre dois cipestres, túmulo 7B, quadra 14, no cemitério Santo Antônio, onde também repousam os restos mortais de sua mãe. À tarde, tipicamente campograndense, morria. A cidade que acordara traumatizada naquela manhã com a infausta notícia, recebia em seu seio a sua mais ilustre filha, que voltara para todo o sempre. À noite, no noticioso local, numa reportagem especial de Antônio Carlos sobre o enterro dela, ele dizia, com seu timbre de voz grave, Glauci, você não está só, nós velaremos teu sono eterno. Sequência 109 Eu tenho vocação A Miriam Alencar do Jornal do Brasil de 29 de março de 70 Eu acho que consigo transmitir alguma coisa quando o represento e me sinto bem, mas acho impossível alguém ficar buscando na vida a realização. Eu ganho em amadurecimento a cada papel, mas naquele momento não vou com a intenção de ganhar ou de me realizar. Quanto mais despojada eu for, mais vou ganhar. Isto torna a minha profissão mais apaixonante, mas é também uma coisa muito simples chamada vocação. Eu tenho vocação e isso é bom e fico feliz em pensar que pelo menos estou fazendo o que gosto. Sequência 110 Jardel Filho Em Terra em Transe, Glauci Rocha fazia o papel de Sarah, uma mulher apaixonada por um poeta atormentado, vivido por Jardel Filho e que se entregava à luta política. Dividida entre o sentimento e a razão, ela sacrificava sua vida para segui-lo. Na vida real, porém, Glauci não chegaria a tanto. Ligada a Jardel desde meados de 66, quando fizeram juntos Tartufo, o romance entraria em transe durante a feitura do filme e se eclipsaria antes de seu término. Sequência 111 Aceito qualquer papel Ao repórter Bernardo de Mendonça de Última Hora do Rio em 13 de agosto de 69, depois de falar do início de sua carreira quando praticamente começou fazendo simultaneamente teatro, cinema e televisão E sigo fazendo os três pela vida fora Aceito qualquer papel pequeno, grande, rendoso ou não que me interesse que não traia os meus princípios Sequência 112 As Glórias de Minha Arte Indo bem de profissão numa carreira nova e adorada recém-casada aparentemente não sendo infeliz ela faria uma afirmação chocante a Lúcio Fiúza da Revista Carioca número 924 em 1952 Afirmação que embora prematura tinha algo de premonitório Gostaria de morrer jovem Não quero viver mais de 10 anos Sou vaidosa nesse ponto não? Mas se for possível e se Deus me permitir gostaria de partir para outra vida com a mocidade e as glórias de minha arte Sequência 113 1953 Esse seria o seu primeiro contato maior com o mundo maravilhoso da sétima arte Estava por isso mesmo possuída de um misto de nervosismo e curiosidade como era de se esperar Feito o teste na flama Glau se preencheu um formulário deixando seu nome completo e endereço Achava excitante a experiência e depois de 3 dias de angustiante espera foi chamada para assistir a projeção do teste O diretor ficou muito bem impressionado com o desempenho de Glau se não acreditando mesmo que ela jamais houvesse tido experiência em cinema e imediatamente convidou-a para fazer parte do elenco Ao lhe ser participada a sua aprovação que lhe daria o direito de fazer uma ponta de 15 minutos em Uma Aventura no Rio Glau se ficara como não podia deixar de ser exultante mas em momento algum poderia sequer imaginar que naquele instante nascia para o cinema brasileiro uma de suas mais notáveis figuras e que participaria doravante de uma série de filmes da maior importância na história do cinema nacional sequência 114 o ano do estudante em 1952 Pascoal Carlos Magno inaugura na sua própria casa em Santa Tereza o seu teatro laboratório o teatro 12 em homenagem à grande dama do teatro italiano da época Eleonora com apenas 100 lugares no 12 os espetáculos eram gratuitos nos intervalos fazia-se uma coleta para a manutenção da cantina do teatro dando os espectadores a quantia que quisessem no seu programa inaugural estava o seu ideário todos os elementos que o servem bilheteiro porteiro indicador intérpretes cenógrafos figurinistas maquinistas publicistas costureiros secretários diretores são estudantes não anima o teatro 12 nenhum objetivo comercial é o núcleo de um teatro escola dirigido por moços e baseado no entusiasmo no desinteresse e no idealismo dos moços nele foram encenados 21 autores brasileiros inéditos na rua Hermenegildo de Barros número 161 que era a residência de Pascual o belo portão de entrada dava acesso ao teatro que lançou atores diretores autores e técnicos conforme Claude Vincent na tribuna da imprensa de 5 de agosto de 1952 suas paredes pintadas de verde claro se harmonizavam com a pesada cortina branca da boca de cena e com as poltronas confortáveis verde-brancas iluminação indireta através dos olhos de vidro das máscaras gregas esculpidas por Stênio Alves de Souza e pendentes nas paredes e é justamente inserida neste local que vamos encontrar Glauci Rocha no elenco de atores que naquela noite memorável de 2 de agosto de 1952 com o festival do autor novo inaugurava o teatro com a presença do senhor João Carlos Vital então prefeito do Distrito Federal ainda aluna do conservatório de teatro egressa do teatro infantil com a participação de Glauci tornou-se peça importante de um evento que ao longo dos tempos se tornaria histórico para o teatro brasileiro a transfiguração do teatro do estudante do Brasil em Teatro 12 Seqüência 115 Bibi Ferreira Bibi Ferreira essa grande atriz do teatro brasileiro no ano do falecimento de Glauci recebeu o troféu imprensa de melhor atriz no programa Silvio Santos e num gesto bonito dedicou-o a sua amiga e planteada colega Seqüência 116 Inimizades Tereza Raquel começa a depor contando que trabalhou com Glauci num espetáculo onde a nossa atriz fazia um texto de Couto e ela um do José Maria Monteiro em 1956 A gente se dava bem ela estava casada com Antônio Bulhões morava num casarão em Laranjeiras e eu umas três casas abaixo e às vezes nós íamos de ônibus juntas ao teatro Ela era uma grande atriz como todos sabem uma pessoa muito sensível sempre defendendo a causa dos outros Também trabalhei com ela num filme O Sol Sobre a Lama quando estivemos novamente juntas em Salvador Ela era uma pessoa muito humana e também muito temperamental Uma das cenas que presenciei muito engraçada eu estava chegando ao teatro de bolso ela estava com um pé calçado e o outro pé do sapato na mão gritando para o figurinista e cenógrafo Nilson Pena Eles tinham brigado na porta do teatro na rua eu estava começando em teatro e achei muito divertido aquilo Ela não tinha papas na língua Uma coisa que me impressionou muito quanto a saúde dela foi que uma vez no ônibus ela disse para mim que tomava dois comprimidos um para dormir e outro para acordar Acho que isso deve ter feito muito mal a ela ao longo dos anos e talvez colaborado até para o desenlace fatal Ela era uma pessoa muito preocupada com o destino do país do seu povo Era muito sincera e por causa do temperamento ela às vezes criava algumas arestas algumas inimizades mas acho que nunca profundas porque as pessoas tinham certa compreensão para com ela porque viam que aquilo era uma coisa de momento que ela tinha mesmo era um grande coração sequência 117 Ousadia Eu peço a Wilson Gray esse notável ator recordista de atuação no cinema brasileiro para me contar algo a respeito da vida de Glauci E ele Um fato pitoresco incrível que eu conheço da vida dela é que quando ela estava no auge da sua maravilhosa carreira trabalhando na TV Globo não teve o seu contrato renovado Imagine você porque pediu simplesmente um aumento de apenas 200 cruzeiros Por isso mesmo o extinto jornal carioca Correio da Manhã na sua edição de 21 de julho de 1970 publicava a seguinte nota Glauci Rocha pediu aumento a Globo achou que estava trabalhando demais para ganhar não tão demais resultado morre por atropelamento ou morte súbita por coração na novela que está fazendo uma vez que o aumento não só foi negado como também mal visto a ousadia de romper com a poderosíssima Globo onde labutava há anos é que acabaria motivando a ida de Glauci para São Paulo a fim de trabalhar na TV Tupi na novela O Hospital onde ela teria morte súbita por coração exatamente como o Correio da Manhã escrevera no ano anterior só que desta vez a dura realidade da vida de Glauci implodiria de verdade o seu coração em detrimento da ficção sequência 118 vou ser atriz o escritor compositor e ator Mário Lago me relata no ano de 1952 estava filmando Pecadora Imaculada um filme horroroso que eu acabei nem vendo nas telas recordo que um dia filmamos até altas horas da madrugada o cenário era de um tribunal de júri e eu fazia o papel de um advogado de defesa lá pelas tantas fez-se um intervalo para descanso e alimentação de todos os que estavam trabalhando sentei-me na mesa do conselho de sentença e enquanto mastigava alguma coisa tive a minha atenção voltada para uma moça que fazia figuração e que a todo momento repetia euforicamente eu vou ser atriz eu vou ser atriz eu vou ser atriz curioso voltei-me para ela e perguntei-lhe o nome ela me respondeu Glauci Rocha muitos anos depois ela já atriz consagrada é que tivemos a oportunidade de trabalhar juntos foi em dezembro de 1968 no teatro princesa Isabel no espetáculo inspetor venha correndo nós estávamos no início da carreira da peça quando no dia 14 de dezembro daquele ano um dia após a edição do AI-5 eu fui preso ali antes do começo da primeira sessão após a ordem de prisão e o pedido para que acompanhasse os policiais mal começar a caminhar Glauci levantou a voz e disse alto e bom som um momento ato contínuo veio em minha direção e me deu um forte longo e comovido abraço de solidariedade sequência 119 cigarrinho Joaquim quase todas as noites ia apanhar Glauci no teatro opinião onde ela trabalhava naquela que seria a sua última peça teatral ponte sobre o pântano seu papel exigia-lhe todas as noites enorme esforço desgastando-a fisicamente naquela noite Joaquim chegara antes do término do primeiro ato e assim que entrara no recinto da plateia notara que Glauci dizia as falas com certa dificuldade prestando bem atenção chegou a conclusão de que ela estava com um princípio de afonia no intervalo foi imediatamente ao camarim lá chegando encontra Glauci cansada e realmente afônica apanhe o telefone e imediatamente disca para o otorrino doutor Hermínio de Lima seu antigo professor mestre aqui é o Joaquim olha a Glauci está aqui no teatro opinião trabalhando já terminou o primeiro ato e está bastante afônica eu acho que ela não deveria continuar a encenação no entanto ela cisma em continuar o que o senhor recomenda olha Joaquim eu já disse para essa moça deixar de fumar ela está fumando demais diz para ela fazer um gargarejo agora antes de entrar em cena novamente e que eu quero vê-la amanhã sem falta em meu consultório no outro dia após um acurado exame ele disse a ela que as suas cordas vocais estavam da grossura de um dedo aconselhou-a a abandonar o fumo e a fazer uma terapia de silêncio por uns dias Glauci só se comunicava através de bilhetinhos às vezes escritos com um cigarro aceso pendendo-lhe dos lábios sequência 120 ela era o teatro a Demar Guerra transmite equilíbrio no falar no andar no gesticular e revela ser um homem em paz com a vida como você vê o papel que Glauci desempenhou no teatro brasileiro no caso de Glauci ela era uma grande atriz que colocava o seu grande talento como algo normal corriqueiro como algo casual dentro da profissão ela não era atriz que procurava o grande papel ou o grande evento ou o grande momento para ser uma exceção dentro da profissão não ela procurava ser uma boa profissional dentro da profissão e exatamente esse tipo de atriz é que contribui que faz a profissão dentro do teatro o evento excepcional o momento o fato excepcional vem como brinde quando vem e não deve ser buscado tentado porque do contrário muda a própria essência do trabalho ela era o exemplo de uma pessoa que acha que deve trabalhar naturalmente simplesmente dando tudo que tem dentro da sua profissão sem grande romantismo sem grandes traumas sem grandes momentos aparentemente isso é pouco dramático é meio frustrante já que sempre se espera a grande descoberta a grande descoberta é um evento o dia a dia com respeito e com total dedicação é o que é o mais importante ela tinha essa tranquilidade de ser o que ela era uma grande atriz e de exercer tranquilamente essa função esse é o grande exemplo ela era o teatro de uma certa forma essa é a verdade sequência 121 Sófocles em maio de 1965 anunciou-se o envio de tropas brasileiras para a República Dominicana algumas companhias teatrais decidiram ler um texto no qual protestavam contra a medida e afirmavam o direito de cada povo escolher o seu próprio destino sem a intervenção de quem quer que fosse no teatro do Rio o grupo decisão apresentava Electra de Sófocles com a direção de Antônio Abujamra os atores cada noite um leriam o texto na boca de cena o primeiro foi Emílio de Biase na segunda noite ou seja 7 de maio Isolda Cresta o leu e logo em seguida foi conduzida presa por um agente da divisão da polícia política imediatamente a classe teatral se reuniu se postou diante da delegacia buscando libertar a colega dentre eles Glauci Rocha sua colega de elenco última hora de 10 de maio de 65 fazendo a cobertura do incidente revelava o seguinte diálogo havido na ocasião entre um agente e Glauci você conhece o autor dessa peça Electra conheço é Sófocles e você sabe se ele é subversivo não sei porque ele viveu muito antes de Cristo a tribuna de imprensa falando sobre esse incidente ela diria muitos confundem poder com autoridade isso me faz lembrar Shakespeare quando disse que o poder é o que tem o meu rei ao me dar uma ordem autoridade é o que ele não tem para me fazer cumprir esta mesma ordem assim é o caso do Brasil os mandões detêm o poder mas não tem autoridade sequência 122 drama brasileiro em 1969 em uma reportagem concedida ao jornal tribuna da imprensa sob o título Glauci Rocha vê no teatro cenas do drama brasileiro a qual motivou a representação do chefe de serviço de censura e de versões públicas coronel Aloísio de Souza contra aquela atriz na aludida reportagem Glauci que havia ganho o prêmio mulher de melhor interpretação do ano inseriria os diversos problemas do teatro no drama vivido pelo país a reportagem começa com uma frase sua a crise do teatro brasileiro está estreitamente ligada a crise brasileira quando um país vai bem as artes também vão sequência 123 arte coletiva a afrânio Brasil Soares de O Cruzeiro em 16 de abril de 68 o diretor para mim é um colega de trabalho com a capacidade de coordenar um espetáculo não acredito no diretor como um deus todo poderoso o teatro é texto ator diretor e público todos com seu caráter indispensável o teatro é uma arte essencialmente coletiva então torna-se da maior importância que cada integrante desta comunidade tenha algo a oferecer um crítico nada está fazendo pelo nosso teatro se ao criticar um espetáculo ele trata o ator em termos pouco lisonjeiros isto só fará agravar a situação do ator e inibí-lo toda vez que tiver que enfrentar o levantar da cortina eu pessoalmente nada teria para queixar-me comigo os críticos têm sido muito carinhosos mas observo o efeito que às vezes certas críticas causam em meus colegas prejudicando-os logo prejudicam ao teatro e portanto a mim também gostaria que o teatro e o cinema no Brasil fossem auxiliados de maneira mais objetiva tal como está não aconselho a ninguém a carreira como não aconselharam também a mim mas assim como estou nela muitos outros virão e a esses eu digo bem-vindos a esses eu digo também como a mim me disseram ou me fizeram sentir trabalhe discipline-se lute estude estude e estude lute seja paciente pois que é um ofício difícil como é difícil o tempo que vivemos mas fascinantes o tempo e o nosso ofício a plateia é de uma importância essencial para o artista trabalhamos para que ela se sinta atingida ao vir para um teatro a plateia necessita mesmo que muitas vezes não tenha consciência de viver uma experiência que a enriqueça se nós não lhe oferecermos esta vivência a mais o nosso trabalho é inútil sequência 124 frustrações existenciais a tragédia é a poesia dramática em sua forma definitiva ela surgiu na antiguidade na Grécia berço da democracia uma das singularidades da tragédia grega é que em seus temas não havia surpresas e nem tão pouco mistérios para os que assistissem a ela elas versavam geralmente sobre fatos inteiramente conhecidos e retratavam as paixões os sentimentos as mazelas que tumultuavam o existir daquela gente singular elas enalteciam as virtudes cívicas do povo o sentimento nacional e anematizavam as tiranias por isso mesmo todos os estudiosos reconheciam que a missão histórica da tragédia grega foi muito importante naquele alvorecer da humanidade no que diz respeito a preservação da liberdade e da civilização sobre o Brasil a 31 de março de 1964 com a deposição do governo João Goulart desceu o manto obscuro do autoritarismo a nação mergulhou no medo na apreensão e na incerteza impuseram-se restrições ao direito de ir e vir os meios de comunicação estavam sob controle absoluto e as associações de classe desmanteladas a repressão violenta atingiu também o meio artístico pois a censura começou a recrudecer as suas ações mas em fins daquele ano a classe teatral brasileira já manifestava os primeiros protestos contra aquela situação e começou como? adotando a tragédia sintomaticamente e para driblar a ação da censura e dos órgãos de segurança nada melhor do que um texto estrangeiro denso donde através de adaptações de metáforas ou seja de uma linguagem indireta se pudesse facilmente tirar ilações foi assim que surgiram em cena as apresentações de Electra Antígona e Andorra e no papel principal da primeira estava Glauci Rocha a atriz a atriz que sempre foi uma mulher de atitudes claras coerentes mesmo nos momentos em que a repressão mais se fazia sentir aliás foi justamente aí que ela revelou ser uma mulher extremamente corajosa na tribuna na tribuna da imprensa lemos Electra principalmente tem um significado especial para Glauci e ela explica além da mensagem que a peça encerra por se constituir num grito de justiça contra as discriminações que ainda hoje existem e contra a exploração do homem foi também o primeiro grito de protesto levantado no teatro contra o estado de coisas que sucedeu a revolução de 1964 naqueles tempos Glauci vinha de uma separação doída com seu segundo marido e recuperava-se ainda dos traumas do último aborto sofrido e tendo de viver as angústias daqueles dias tensos e nebulosos o público delirava com as interpretações vividas e penosas daquela artista dramática a crítica não lhe economizava elogios e aplausos no entanto ninguém absolutamente ninguém sabia o que ia no íntimo daquela atriz mulher e porque ela ardia em febre a cada representação anos mais tarde ela confidenciaria a um amigo Aldomar Conrado quando eu vivi Electra abraçada naquela urna mortuária desesperada em realidade eu chorava a morte de meu verdadeiro pai de todos os meus filhos abortados e de todas as minhas frustrações existenciais sequência 125 tenho certeza a Isis de Azevedo na sua coluna filme fato em o jornal de 17 de setembro de 69 penso em não fazer teatro até o fim do ano que vem ando muito cansada mas se aparecer alguma peça pela qual me apaixone tenho certeza de que vou romper este compromisso que fiz comigo mesma sequência 126 a gente é ser humano a Geraldo Esponzel e Janete de Rogain em uma entrevista postumamente publicada no Pasquim olha uma pessoa que seja simplesmente ambiciosa que queira comprar o seu apartamento seu carro não deve fazer teatro não é muito difícil esses milagres acontecerem nós pagamos imposto de renda e botamos profissão atriz no entanto a nossa profissão não é regularizada as pessoas dizem nós vamos nos casar não vamos usar aliança por que não independente disso o amor vai sobreviver ou não vai depender muito da formação das pessoas que se casam do caráter delas e da abertura que elas tenham para viver a vida mais plenamente fora das convenções Geraldo pergunta Glauci mesmo quando você faz uma personagem boa alegre dá sempre para notar que você é uma pessoa sofrida realmente é isso? isso é um dos problemas da minha vida a impossibilidade de apenas viver sempre tive a necessidade de conviver desde criança em todo o ambiente que frequentei eu não podia deixar de me afetar pelo que estava acontecendo ao meu redor eu conheço muita gente que aparentemente é muito sadia e talvez seja mesmo que diz assim não a gente não pode se deixar afetar é claro que a gente não pode se deixar afetar até um ponto terrível porque senão a gente enlouquece mesmo mas também viver anestesiada é preferível não viver a gente é um ser humano não é uma máquina nem um pedaço de madeira um bicho sequência 127 você tem que aparecer simon curi foi o ator principal do último filme de glauze o dia marcado de iberê cavalcante e é ele quem conta há algo muito importante que eu não posso deixar de dizer aqui que é sobre o bom caratismo dessa extraordinária mulher no final do filme tem uma cena quando eu digo pra ela que eu nunca havia sentido nada por ela que tudo foi um blefe que eu fingi gostar dela o tempo todo pra ela se mandar que eu ia viajar com meu amigo pra fora ela tinha comprado as passagens com o dinheiro dela pra fugir pro México quando estou mostrando o engano pra ela ela fingiu que errou o texto durante a filmagem então ela disse pro iberê o diretor estou muito cansada gostaria de descansar um pouco então ele deu ordens pra se desligarem as luzes e disse que nós teríamos um descanso de meia hora quando não tinha ninguém por perto ela me puxou pro lado e me disse Simão deixa de ser bobo meu querido é o final do filme a última imagem é a que fica você está com um baita de um close no seu rosto você está absoluto ganhe tempo meu querido você não tem que dizer a sua fala de uma golfada só pense antes ganhe alguns minutos pensando o que você vai dizer porque mesmo você não gostando de mim mesmo você me iludindo pode ser difícil pra você o que você vai dizer você me iludiu você me fez gastar o meu dinheiro você fingiu que gostava de mim você queria ir comigo e nós íamos nos amar no México então tenha dificuldade em se expressar porque com essa dificuldade com essa pausa maior você vai ficar mais tempo na tela eu já sou uma atriz conhecida e você está começando agora a sua carreira você tem que aparecer vamos ensaiar eu falava e ela mas não Simão porque essa pressa meu querido ganhe mais tempo calma então ela praticamente me dirigiu e quando o filme ficou pronto eu ganhei alguns minutos preciosos que são muito importantes pra um ator em começo de carreira agora eu te pergunto qual é o ator que faz isso qual é a atriz que hoje em dia faz isso só Glauci Rocha sequência 128 mulher de luta B de Paiva além de amigo do peito foi o melhor diretor da última fase teatral de Glauci na sua interpretação o que Glauci representa para a história do teatro brasileiro eu acho que ela deu dignidade a mulher a atriz ao ser político que ela era ao ser social a preocupação dela com a vida dos companheiros a frase que me foi dita no momento em que eu entrei no camarim do teatro Glauci Gil onde estava sendo encenada Casa de Bonecas e eu tinha ido avisar o Rubens de Falco de que a Glauci tinha morrido e eu soube de uma maneira meio esdrúxula depois eu conto quando eu cheguei lá e disse para Tônia Carreiro ela olhou para o Napoleão Muniz Freire que morreria pouco tempo depois e disse morreu a maior de todas nós eu tive a oportunidade de conhecer grandes atrizes do teatro brasileiro se você me disser que atrizes maiores eu diria eu vi Itália Fausta vi Cacilda em muitas interpretações Cacilda tinha tudo para não ser atriz não tinha voz não tinha físico no entanto era uma iluminação vi a Tereza Raquel fazendo Fedra vi Fernanda Montenegro que é hoje uma soma de tudo isso pois bem eu diria que de todas essas atrizes a maior delas foi Glauci Rocha não é porque tenha sido seu amigo ou porque a tenha dirigido não é porque eu achava que ela tinha aquele tipo de amor pelo teatro e pelo ser humano que não se acaba quando o ator termina o espetáculo e vai para casa esse acidente físico que caracteriza a própria função plástica e psíquica do ator terminado o papel deixa de ser represença volta-se para o cotidiano o anônimo o presente em Glauci não ela continuava sua guerra cotidiana como intérprete de todos os homens na cena do presente a luta permanente pelo ser humano pelo movimento cultural do país a luta pela liberdade a resistência dos que morreram entre 68 e 74 principalmente aliás a bem da verdade essa luta de Glauci jamais foi lembrada bem a Glauci me dizia que todos os meses pagava mensalidade ao partido comunista que ela era comunista mas era uma comunista no sentido leniano da palavra ou melhor no sentido cristão aliás acho que Glauci nem saberia discutir Marx o socialismo dela era um socialismo de fraternidade de irmandade e de uma heroicidade que a gente não vê facilmente nas pessoas mas ela se dizia comunista e mexendo nos papéis dela nas coisas que ficaram na verdade encontrei vários documentos por exemplo as cartilhas do partido comunista de como se comportar de como agir mas essa comunista que era capaz de chegar a Médici era capaz de chegar a Mourão Filho a Gama e Silva era capaz de ir a uma passeata no meio da rua de buscar o companheiro na cadeia lutar para soltá-lo ou de abrigar em sua casa os perseguidos políticos do regime de 64 até conseguir tirá-los do país sequência 129 o que fica repórter de zero hora número 13 em 26 de setembro de 70 Glauci cinema teatro ou televisão o cinema não vale a pena monetariamente o teatro vale um pouco mais e a televisão mais ainda mas quando a gente morre pelo menos os filmes ficam não tive um filho não escrevi um livro e não plantei uma árvore ao menos os filmes me lembrarão sequência 130 repressão ao diário de natal em 10 de abril de 68 há um processo de repressão cultural no país a nossa luta contra isso é longa e árdua não vai terminar agora pois a repressão não vem sozinha ela é um aspecto de um todo que precisa ser corrigido cada um de nós precisa estar munido de muita paciência e coragem o que não nos tem faltado para enfrentar a repressão sequência 131 o teatro o teatro é uma maneira de protestar e denunciar as falhas da sociedade em que vivemos seria o ideal que as peças teatrais fossem feitas apenas de risos flores e alegrias sem protestos nem palavrões mas isso é impossível pois enquanto houver violência e cavalaria nas ruas o teatro continuará a protestar e a denunciar sequência 132 sem concessões na coluna arte em poucas palavras de o globo de 2 de março de 68 falando em arte acho oportuno dizer que na arte como na vida o que importa mesmo é a simplicidade não se pode ter certas vaidades porque a gente não fica no caso do teatro o fato é ainda mais patente se daqui a 100 anos abrirem um livro e disserem houve uma atriz chamada Glauci Rocha isso é o máximo que posso esperar o cinema ainda pode gravar para a posteridade o trabalho de um ator o museu de imagem e do som poderá mesmo arquivar algumas cenas de teatro filmado mas será impossível perpetuar a medida de um ator de teatro deve-se encarar tudo com simplicidade no teatro no teatro como na vida já disse somos simples artesãos vivemos num mundo cheio de guerras bombas e violências permanentes ameaças não só a paz mas a vida diante disso tudo temos que ser simples e humildes procurar dar e receber o mais que se puder em paz em fraternidade sem conformismos sem concessões sequência 133 paz e luz a martin gonzalves em o globo de 2 de abril de 69 qual o grande ideal de sua vida tornar-me simples cada vez mais simples e um dia misturar-me sem susto com a terra em meio de paz por todos os lados paz como numa luz você acabou de ouvir o último episódio do podcast fragmentos do livro Glauci Rocha atriz mulher guerreira de José Otávio Guizo roteirizado a partir do livro publicado pelas editoras UFMS e UCITEC 1996 a trilha original é dos músicos Rafael Bendô e Todd Clemerson a direção da narrativa é do Fernando Lopes Lima a concepção visual e os vídeos são do Elton Pérez e da Rana Chaves da Vaca Azul e as fotos de estúdio do Eduardo Medeiros a captação e edição do som é do Equalize Estúdio e a produção da Marruá Arte e Cultura agradecemos a Marta Césped Guizo a Daniela Guizo a Raquel Freire Zangrande ao Belchior Cabral a Alessandra Freire Braga e ao Haroldo Garay este podcast tem o subsídio da Lei Aldir Blanc Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul Governo do Estado Secretaria Especial de Cultura Ministério do Turismo Governo Federal Fundação de Cultura Amém. Amém. Amém.